E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E hoje a gente vai continuar falando aí do Vingloria. A gente vai falar mais um videozinho sobre Vingloria e hoje a gente vai falar de uma notícia que saiu sobre o VG no início dessa semana. Uma notícia que saiu no site do Vingloria e saiu na Broken Myth. E eu vou falar um pouco sobre essa notícia aí que saiu lá na Broken Myth. Vou tirar como base esse vídeo lá dessa notícia. Essa semana, como eu já falei, nós tivemos essa notícia divulgada pela Senk. É uma notícia que foi muito importante para a empresa, para o jogo e principalmente para nós. Apaixonados aí pelo nosso querido VGzinho. Segundo o artigo, após a atualização 4.0, que é daqui mais ou menos um mês e meio aproximadamente, que a gente está agora na 3.9, vai sair a 3.9 semana que vem. A Senk pretende, como eles mesmos falaram, isso aí não é opinião minha, nem coisas da minha cabeça, nem coisa que eu estou inventando, mas eles falaram lá no artigo da Broken Myth, que eles querem criar uma onda no território dos MOBAs tradicionais e atrair jogadores de títulos como o LOL e o Dota, galera. É insano, né? Isso aí é insano. A galera pessoal está pensando alto, sonhando alto e pensando lá na frente. Como a gente sabe, o LOL e o Dota são aí os mais antigos, são os maiores MOBAs que existem aí na atualidade. MOBAs para PC, né? E se você quer sempre ficar sabendo notícias sobre o Venglore, saber novidades, assistir gameplay e saber conhecer os buffs e nerfs das atualizações, já deixa seu likezinho e se inscreve no canal. É isso aí. Em 2019, a Senk pretende abrir torneios do VG que possam ser jogados entre o Android, PC e Mac consoles. E a Senk promete igualdade competitiva independente da plataforma que o player escolha jogar, onde a habilidade não seja definida pela plataforma que está jogando, e sim pelo quão bom você é. Então a Senk pretende fazer torneios onde cada um possa escolher, dependendo do que você gosta mais, dependendo do que você se adequa mais, de acordo com suas habilidades, a plataforma preferida. Então eles querem deixar isso igual, querem deixar a mesma experiência que você consiga jogar da mesma forma, independente da plataforma que você escolha. Isso aí eu acredito que vai ser muito difícil, mas eu espero que a Senk consiga. Isso aí vai ser muito legal para o nosso jogo. Até o final de 2019, o nosso querido VGzinho estará disponível para ser jogado em consoles. É galera, isso aí mesmo. Você não me escutou errado. Poderemos ter o VG no Xbox, no Playstation e no Switch. Acredito, pelo que eu tenho visto aí, escutado, alguns boatos aí, lido algumas coisas em alguns sites. O primeiro vai ser o Switch. O primeiro teste vai ser no Nintendo Switch lá para o final do ano que vem. Hoje o VG já está no Samsung Dex. Asus Rogue e outras plataformas. E vai ser muito interessante, cara. Ah, imagina jogar o VGzinho no Xbox, hein? Ah, estou muito ansioso para isso e espero jogar. Eu vou ser pro. Se eu jogar no Xbox, eu vou ser pro. A NetEasy, como muita gente já sabe, é uma empresa muito grande de games. Ele é responsável pela execução de jogos como Overwatch, Minecraft, Holds of Survival, World of Warcraft e uma arranca de outros jogos aí para PC, console e mobile. Jogos muito grandes. Vai ser uma parceria na China que eles estão fazendo. E essa parceria, com certeza, vai mudar muita coisa lá na China, já que a China é um dos maiores mercados de games. É um dos maiores mercados de games lá. Está concentrado muitos games lá. Tem concentrado muitos jogos. Muitos jogadores também. Tem uma população muito grande e muita gente para jogar e consumir esses produtos. Mas eu espero que respingue alguma coisa aqui no nosso SA e que essa parceria traga alguns frutos para a gente também. Tudo isso vai fazer com que a base de players aumente, galera. Imagina players de várias plataformas jogando ao mesmo tempo e a possibilidade de poder jogar um game de qualquer lugar, independente de gostar de PC, celular ou console. Eu não costumo dar minhas opiniões nos vídeos, mas eu acho que esse vídeo é interessante que eu dê minha opinião. Galera, na minha opinião, a Senk não pretende criar apenas um game que seja possível jogar em diversas plataformas diferentes. Eu acho que eles querem criar um jogo que une as comunidades de jogadores mobile, de console e PC. Porque a gente, querendo ou não, está dividido. Quem joga Xbox, joga Xbox. Quem joga PS4, joga PS4. Quem joga mobile, joga mobile. Então a gente está cada um em uma comunidade diferente, em núcleos de jogadores diferentes. Então a Senk acredito que pelo que eles falaram, pelo que eu dei uma pesquisada, pelo que eu estou acompanhando, eles querem unir as comunidades. Imagina, cara, todo mundo junto de várias comunidades jogando PC, outro cara jogando Xbox, outro jogando PS4, outro Switch. Todo mundo no mesmo game. Eu acho isso muito interessante e isso me anima e me empolga bastante. Eles pretendem que esse jogo não seja apenas isso, seja um padrão, na verdade seja um game que independente da sua plataforma, a pessoa tenha o mesmo padrão de qualidade, a mesma experiência independente da plataforma. Para que não tenha benefícios para nenhum tipo de jogador. Para que não seja fácil para eu que estou jogando no mobile do que uma pessoa que está jogando no console. Para que todos tenham a mesma experiência e a mesma facilidade ou dificuldade no jogo. Mas isso na verdade são apenas anúncios. No momento nada muito concreto. Mas acredito que tudo isso vai se incumprir e que logo o nosso VGzinho estará no topo, né cara? Lá onde ele merece estar. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixe seu likezinho, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Deixe seu comentário aí embaixo o que você acha dessas notícias. O que você está achando que você está esperando do game para o ano que vem. Já está acabando o ano, né? Já é dezembro e ano que vem acredito que o VG vai bombar. É isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né?